Conversa com meu povo Conversão, penitência, misericórdia Chegaram algumas pessoas trazendo a Jesus notícias a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado misturando o sangue deles com o dos sacrifícios que ofereciam Ele lhes respondeu Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que qualquer outro galileu por terem sofrido tal coisa? Digo-vos que não Mas se vós não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo E aqueles dezoito que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que qualquer outro morador de Jerusalém? Eu vos digo que não Mas se não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo Alguém pode até pensar que se trata de crônica policial Com fatos hoje até corriqueiros e incapazes de nos assustar Tal a frequência de massacres, violência e acidentes Mas aqui se trata de uma proposta séria de reação inteligente Baseada na fé Não dá para passar ao largo de todas as muitas provocações vindas do dia a dia Sem acolher a misteriosa e efetiva mensagem Que Deus quer efetivamente oferecer-nos Exigindo nossa reação Deus nos fala continuamente E pede sempre o mesmo A convenção Palavrinha provocante Que significa mudar de mentalidade Mudar de rota Mudar de mentalidade A campanha da fraternidade em curso Remete os cristãos que dela participam E apela a todas as pessoas de boa vontade Para o cuidado com a nossa casa comum A partir do intrigante tema do saneamento básico Impressiona o fato de que se torna necessário Que os responsáveis pela vida eclesiástica Tenham que vir a público quase a suplicar Que alguém se desperte E tome providências efetivas Quanto ao cuidado com a água O recolhimento do lixo O esgoto sanitário E daí por diante São elementos tão escondidos Até debaixo da terra Cujo cuidado Já deveria ser dado por descontado Pela cidadania E pelos responsáveis Pela administração pública Só que a mente Precisa ser mudada Para que as ações A ela correspondam O bem dos outros E o bem comum No qual cada um de nós está incluído Há de passar na frente Do escandaloso prazer De sujar Ruas e praças Ou desperdiçar água Ou ainda destruir o patrimônio público Mas ainda Há que mudar A banalização da vida Vilipendiada e destruída Diante dos ódios De todos Podemos ir mais a fundo Na questão Com a coragem De perguntar ao conjunto Da sociedade Sobre os motivos Para tanta inversão De valores É que nós começamos A plantar Há muito tempo Quem planta Vento Corre tempestade Quando Deus Deixa de ser O centro E o polo De referência Todo o resto Desmorona O ser humano A natureza Ou qualquer outro Ideal Jogam fora O próprio sentido Quando Deus é excluído É que nós não somos Frutos do acaso Quando a humanidade Escolheu o acaso Gerou o individualismo Espalhou-se como relativismo Confundiu as peças Do tabuleiro Da sociedade E da vida Reconstruir tudo Com responsabilidade Ajuntando os cargos Isso já está dando Tanto trabalho E pedirá ainda Muito esforço Do conjunto Da sociedade A palavra de Deus E a experiência Sofrida e maravilhosa Dos cristãos Citaram alguns passos É incrível Mas a mudança Começa Quando paramos Tomamos consciência De nós Inúmeros erros Quando temos a coragem De reconhecê-los Como pecados Descobrimos Que prejudicar Os outros É a própria vida E ainda a natureza Tudo isso Toca na raiz De nossa existência E lá vai o pecador Arrependido E suplicante Corajoso Para ficar Vermelho De vergonha No confessionário Pedir perdão E sair disposto A recomeçar Pela enésima vez Levantar a cabeça E melhorar Vem da sabedoria Do Papa Francisco Uma magnífica palavra A confissão A confissão Não deve ser Uma tortura Todos devem Sair da confissão Com alegria No coração Com o rosto Radiante De esperança Mesmo se Às vezes Como sabemos Olhado pelas Águas Da conversão E da alegria Sim O mundo Já mudou Para melhor Quando alguém Começou a ser Diferente Saindo Dos muitos Confessionários À disposição Trata-se Agora De mudar A rota Começar A amar O próximo Que está Ao nosso Redor Tratar Os bens Da natureza Com maior Carinho Privilegiar O bem Que é Feito Diminuir A amargura Com a qual Se comentam Os fatos Da sociedade Fazer menos Propaganda Dos crimes Correntes Relatar Uns para os outros Experiências Positivas Participar De iniciativas Comunitárias Quem sabe Reaprender a sorrir E cumprimentar Com maior Delicadeza Fazer-se um Com os outros Sem pretender Justificar As opções Egoístas De quem Quer ficar Na sua E ainda afirma Que ninguém Tem nada Com isso A quem Considera Irreais Tais propostas Aqui está O resto Da conversa De Jesus Por sinal A disposição Dos interessados Nas missas Do terceiro Domingo Da quaresma Vale a pena Acolhê-la E ainda Ir à missa Para ouvir A boa nova Proclamada E celebrada Na igreja Diz o evangelho Jesus contou Essa parábola Certo homem Tinha uma figueira Plantada na sua vinha Foi lá procurar figos E não encontrou Então disse ao agricultor Já faz três anos Que venho procurando figos Nessa figueira E nada encontro Corta Para que está Ocupando Inutilmente a terra Ele porém respondeu Senhor Deixa ainda Este ano Vou cavar em volta E por adubo Pode ser Que venha Dar fruto Se não der Então Acortarás Meu irmão Minha irmã O tempo Não perdoa Quem não o respeita Há que aproveitá-lo E transformá-lo Em oportunidade De salvação Não desperdiçar A paciência De Deus Que oferece De tudo Para o nosso Crescimento E conversão Fazer penitência Para afofar A terra Do nosso coração Acreditar Nas graças Que são oferecidas Temos tempo Há poucos dias Em Ciudad Juárez No México O Papa Francisco Referindo-se A pregação Do profeta Em Nínive Assim se expressou Jonas ajudou a ver A tomar consciência O que se passa depois? O seu apelo Encontra homens e mulheres Capazes de se arrependerem Capazes de chorar Deplorar a injustiça Deplorar a degradação Deplorar a opressão São as lágrimas Que podem abrir O caminho A transformação São as lágrimas Que podem abrandar O coração São as lágrimas Que podem purificar O olhar E ajudar a ver A espiral de pecado Em que muitas vezes Se está enredado São as lágrimas Que conseguem sensibilizar O olhar E a atitude endurecida E sobretudo Adormecida Perante o sofrimento Alheio São as lágrimas Que podem gerar Uma ruptura Capaz de nos abrir A conversão Foi assim com Pedro Depois de ter renegado Jesus chorou E as lágrimas Abriram-lhe o coração Hoje esta palavra Ressoa Vigorosamente No meio de nós Esta palavra É a voz Que clama no deserto E nos convida A conversão Continua o Papa Deixando da misericórdia Quero implorar Convosco A misericórdia divina Quero pedir Convosco O dom das lágrimas O dom da conversão Pedindo irmão e irmã O dom da conversão Deixemos-nos envolver Com o manto Da misericórdia Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã A nossa vida cristã É formada Primeiro pela graça de Deus A graça do Senhor Que vem ao nosso encontro Começando Do fato de sermos batizados Fomos acolhidos Na família de Deus Há uma fonte a jorrar A nossa disposição Para vivermos A plena comunhão Com Deus É assim a nossa Experiência cristã Mas tudo isso É como que Entregue Nas mãos Das famílias E às famílias Cabe uma responsabilidade De cuidar Dessa planta Que Deus Colocou No coração De cada um de nós Trata-se então Da educação Da fé A formação Das pessoas Para viverem A própria fé O pai e a mãe Começam a evangelizar E começam a catequese Do filho ou filha Quando geram Esta vida Desde o momento Em que os dois Geraram uma vida Ali Já começou Pelo amor Com que esta vida Vem a este mundo Ali já começou A educação da fé Com certa frequência Eu me encontro Com casais Que vem ao meu Encontro E que Dizem assim Nós queremos Que o Senhor Abençoe A criança Que está aqui No ventre da mãe Que gesto bonito Quando A mãe Toma a minha mão De bispo Encosta Sobre A barriga dela Que coisa linda Uma mulher grávida E pede Há poucos dias Havia um marido Ao lado Que Ele se emocionava De tanta alegria Quando eu rezava Por aquela criança Que deve vir à luz É a vida Que é formada A preparação Para que Esta criança Vindo à luz Deste mundo Seja levada À luz da fé Na graça do batismo E a criança Esperada Aguardada Desejada Sonhada Esta criança É levada À fonte Batismal É direito Dos pais E das mães E é dever Também Procurar O batismo Dos seus filhos Apresentar Filhos e filhas À igreja Para que sejam batizados E é importante Que o façam E se preparem bem Para que seja A grande festa Da vida A entrada Da criança Na igreja Através do batismo Esta fé Tem que ser alimentada Quando falo Dessas coisas Eu me recordo Das mãos De meu pai E da minha mãe Ensinando-me Quando eu fui crescendo A fazer o sinal Da cruz Recordo-me Com quanta alegria Eu via Um quadro Do anjo Da guarda Conduzindo uma criança Que ficava assim Perto da minha cama Entre a cama Do meu irmão E a minha Eu olhava Eu olhava para aquele quadro Para rezar Antes de dormir Recordo-me De uma oração Espontânea Que acabou Se tornando fixa Ensinada pela minha mãe Quantas vezes já No tempo De seminário Espontaneamente Vinha aquela oração Aprendida com palavras Que eu nem sabia Pronunciar direito Mas o coração Estava ali A educação da fé Continua Quando a criança É levada à igreja Quando começa a participar Da santa missa Junto com seus pais Eu sonho Com as famílias Indo à missa Juntos Pai, mãe Filho, filha Participando juntos Da missa dominical Uma família Aqui de Belém Me dizia que Quando os filhos Começaram a crescer Na adolescência O pai e a mãe Vieram me contar Que mudaram O horário De participação De missa Justamente Para que os filhos Fossem juntos Que beleza São tesouros Que existem No meio de nós Quero tocar Com você Num aspecto Da educação Da fé Tem o nome De vocação Amanhã Nós passaremos O dia inteiro Lá no centro De cultura Onde está Onde está também A nossa faculdade Católica O nosso seminário A partir de 8 horas Até as 17 Temos a jornada Vocacional Todos os anos Todos os anos Nessa época Nessa época Da quaresma Nós acolhemos Adolescentes e jovens Que vão para este encontro De discernimento Da vocação Mas a família Precisa fazer Penso ser um dever Haverão Haverão de tomar De que é um direito Do filho Ou da filha Que você Levante essa questão No momento adequado E do jeito adequado A respeito A respeito A respeito da vocação Do chamado De Deus Na vida Deus sempre chama É preciso ter vocação Para a vida do matrimônio Não se vai ao matrimônio Por acaso Quem opta pelo matrimônio Sabe Como é exigente Você ter uma pessoa Presente em sua vida Em seu coração 24 horas por dia É necessário Que a chamada Que Deus faz Para a vocação Ao sacerdócio Seja respondida Nossa arquidiocese Tem mais de 60 seminaristas No início deste ano De 2016 Deus seja louvado São jovens Nos nossos 5 seminários Que desejam A vida sacerdotal Como é bom Quando você vê Congregações religiosas Como há poucos dias Eu vi os oblatos De Maria Imaculada Com seu aspirantado Com nove jovens De várias partes do Brasil Que vivem aqui em Belém Junto com seu formador Padre Kleber Vejo os vários seminários Das dioceses Do nosso estado Do nosso regional Os seminários Das várias congregações De ordens Que são instalados Aqui em Belém E como me anima Encontrar todas essas realidades Como será bonito Amanhã na jornada vocacional Ver a presença das comunidades Religiosas Masculinas e femininas Algumas delas Com seus hábitos próprios E os jovens Podem enxergar Aquele bonito Painel De possibilidades De serviço A nosso Senhor Na igreja Eu quero convidar Ao pai e a mãe A ir na sua família Para dizer Ao seu filho E a sua filha Para passarem Conosco Este domingo Amanhã Não se pode perder tempo Trata-se de aproveitar A oportunidade Que Deus oferece Para o discernimento A fim de que Após a jornada vocacional Adolescentes e jovens Sejam devidamente acompanhados E assim Venham a responder Com fidelidade Aos apelos de Deus Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém O Deus Todo-Poderoso Amém 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 Amém